Teve início no dia 12 deste mês a 48ª edição dos Jogos Escolares do Rio Grande do Norte, os Gernes. E você confere agora na matéria de Camila Emily. A etapa final dos Gernes se reúne em escolas públicas e privadas de todo o estado. E as competições são disputadas em Natal e Macaíba. Na edição deste ano, o evento reúne quase 40 mil atletas e estudantes, sendo 14 mil nesta etapa final. Os atletas estão divididos em três categorias. Mirim, de 10 a 12 anos, Infantil, de 13 a 15 anos e Juvenil, de 16 a 18 anos. O Gernes, este ano de 2018, ele vem superando todas as expectativas na quantidade de alunos, certo? Nós estamos com cerca de 44.300 alunos e 27 modalidades acontecendo no contexto geral do Gernes 2018. Um esporte exige muita concentração e o outro, muita torcida. Uma coisa que esses dois têm em comum é o amor pelo esporte. O tênis de mesa é um esporte que existe muita concentração e agilidade. Então a gente tem que aprender a coordenar os movimentos do corpo com, tipo, pensar o que a gente vai fazer. Tipo, tudo ao mesmo tempo. E o esporte, ele ajuda a socializar, ajuda a ensinar você a batalhar, a lutar, a ganhar e a perder, né? E ter respeito ao seu oponente, ao seu adversário. No momento, estão sacrificando o horário do almoço para estar aqui, né? Com ele, para ver ele jogar. Já esse torcedor não quis abrir mão do seu almoço. Fez os dois ao mesmo tempo. Quase não piscava. Aqui a palavra-chave é concentração. Além de ser um ótimo exercício aeróbico, também ajuda a melhorar a postura, o equilíbrio e a coordenação motora. O esporte, ele muda muito, né? A criança em si, ela tem outra visão. Eu fechei o salão para me ver, o meu filho jogar. Não é que teve até torcida organizada? E se dependesse do calor da arquibancada, o jogo já estava a ganho. Dia 12 começou a maior competição estudante do Rio Grande do Norte. Ela vai até o próximo dia 22. E até lá, as avós para continuar gritando.